E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay, comentário aqui do Tomb Raider, edição de aniversário, agora parte número 15, então, let's go, vamos que vamos aí, continuar esse jogo, épico, cara, não lembro nem da onde eu saí, cara, que eu vim parar aqui, ah tá, foi lá de cima, não tem como a gente voltar. Ah, vamos lá, pessoal que tá assistindo, não esqueçam de deixar o like, comentar no vídeo pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Isso ajuda bastante a divulgar o vídeo e o canal. Checkpoint. Então, vamos dar uma bi zoeada. Tem como a gente descer por ali também? Tá, munição. Ah! 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 Ah, olha os lacoste lá embaixo Isso é louco Opa, 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 opa O que temos ali? Cara, eu tô louquinho pra morrer nessas beiradas, né? Como não? No way Ah, mano, olha Mano, é foda isso, né, cara? É foda, velho Mano, olha da onde continua, velho Cara, eu percebi que quando a gente aperta o botão bem suavemente, ela pula mais baixo Ó, tá vendo? Ó, ó Não adianta, você vai pular mais alto, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó 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 E aí galera, rapidinho É, na verdade munição por enquanto não me fez muita falta aqui não Assim, é, eu fiquei sem munição e tal, tem bastante E aí meu jovem Mano, é isso que eu não me conformo, cara Não me conformo com isso, velho Cara, como que ela não pegou ali no bastão, mano? Nossa, velho Certo Ah, entendi Calma Foi erro meu Sorry Ah 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 Acabou, acho que eu não preciso mais Me movimentar por aqui A não ser descer, né Bem fácil, né Bem fácil, pessoal Bem fácil Só que não, mano Esse jogo aqui é foda, velho Esse jogo aqui é cabuloso Tá, o que eu posso fazer é chamar a atenção deles Ah, não vai subir aqui assim Tem que matar esses lacoste, mano Certo Hum Será que ela não volta na beirada, velho? Nem adianta testar, velho. Se eu cair aqui, já era, mano. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tá. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, não tinha mais jacaré, velho. Cara, não tinha mais jacaré. Cara, não sei se é isso, mas... Ai, ai. Não, mano. Puta, mano. Que bagulho escroto, né, velho? Ai, que merda, viu, mano? Hum, tch. Não, mano. Ai, que... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah... Tchau. 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 Ahem. nossa gente do céu o e o o o o Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . 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